Bem-vindas, crianças, a mais um encontro virtual! Eu, professora Fátima, aqui nos nossos estúdios e você aí do outro lado da telinha. E aí, como vocês estão? Vamos aos nossos combinados? Vamos lá? Para a aula de hoje, vocês irão precisar, ó, livro de português, lápis, borracha e o caderno. Se não tiver com o caderno, pode ser uma folhinha de papel que dê para você fazer a atividade, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre fonemas. Isso mesmo, mais uma vez sobre fonemas. Aliás, são muitos os fonemas que existem, não é isso? Então, ó, vamos, antes de falar do que eu tenho para apresentar a vocês hoje, vamos relembrar o que nós já vimos? Quem lembra? Isso mesmo! O que é representado por qual letra mesma? Isso! Letra L, ele faz L. Qual foi o outro? Isso! Representado pela letra M, ele faz M. Teve mais algum outro? Isso mesmo! N, e ele faz N. Qual foi o outro? Foi o último, ó, da aula passada. Quero ver agora se vocês estão acompanhando as aulas mesmas. Qual foi? Isso! S, representado pela letra S. Então, vamos lá, repetir de novo? Vamos lá! L, M, N. S, vamos de novo? L, M, N. S, ó, quantos foram? Então, quatro, um, dois, três, quatro. Agora, vocês sabem em quais sílabas eles aparecem? Não? Sabe? Então, ó, vamos lá rever. Assim, quem sabe vai, ó, refrescar a cuca. E quem não sabe, vai aprender, tá certo? Vamos lá rever? Vamos procurar ele aqui, ó, no nosso silabário? Vamos lá, vamos ver as sílabas simples em que eles, ó, aparecem. Vamos procurar o nosso primeiro aqui, ó, que é representado pela letra L. Vamos lá! Olha ela aqui! Quais são? Lá, Lé, Li, Ló, Lu, Lão. Vamos falar novamente? Lá, Lé, Li, Ló, Lu, Lão. Vamos ver quem é o próximo? Ó, M, vamos lá! Má, Mé, Mi, Mó, Mu, Mão. Vamos ver quem é o próximo? O N. Então, vamos lá! Como é que ele faz mesmo? Nã, Nã. Então, vamos lá! Nã, Nã, Né, Ni, Nó, Nu, Lão. Vamos de novo? Nã, Né, Ni, Nó, Nu, Lão. Qual foi esse aqui agora mesmo? Esse, aquele, ó, de quando a tia muda para o silêncio, não é isso? S, representado pela letra S. Vamos procurar ela aqui. Show? Vamos novamente? Olha lá! Ó, gostaram de relembrar? Então, agora vamos ver qual é o fonema de hoje. Mas, para isso, eu vou chamar nosso velho amigo, o Alfa. Vamos lá chamá-lo? Ó, eu quero que vocês façam assim, ó, vem Alfa, vem Alfa. Aí ele aparece, tá certo? Vai fazer? Então, vamos lá! No 3, todo mundo começa. Vem Alfa, tá certo? Então, vamos lá! 1, 2, 3. Vem Alfa, vem Alfa. Olá! Cheguei! O que vocês querem de mim? Oi, Alfa, tudo bem? Por onde você andava? Ó, as crianças querem que você apresente para elas o fonema de hoje. Você apresenta? Claro! Que bacana! Então, vamos contar para ele? Qual é o somzinho que esse fonema faz? Então, vai lá, fale para eles. Z, 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 z. O que é isso, Alfa? Tem alguém pegando choque? Não? Não! É o somzinho do fonema! Então, ele é o barulhinho igual ao barulho da abelha, não é isso? Olha, pessoal! O fonema de hoje, ele faz o mesmo somzinho do que a abelha. Z, z, z. Z, z, z. Ó, que bacana! Eu pensei, Alfa, que era alguém pegando um choque quando você me mostrou. Mas e que palavra eu escrevo com esse somzinho aí? E qual é a letra também que, ó, representa ele? Ó, qual é? Eita, que interessante! O Alfa falou para me falar uma palavra que comece, ó, com esse fonema. E nós vamos tentar descobrir. O Alfa vai ajudar vocês falando para mim qual é a palavra, tá certo? Vamos lá! Eu vou falar, ó, e você diz aí, tá certo, Alfa? Tá bom, vamos lá! Ó lá! Qual foi a palavrinha que eu falei? Qual foi, Alfa? Zero! Muito bem, Alfa! Você, ó, é esperto, igual essas crianças que estão aí, ó, assistindo o nosso vídeo. Vamos falar outra? Vamos lá! Qual foi agora, seu espertão? Zébra! Já sabem? Então fale para eles! Zebra! Eita, que você é esperto mesmo! Mas agora você precisa ir embora, porque eu preciso conversar com eles. Você vai? Então tá bom, dê tchau para eles! Tchau, pessoal! O Alfa já foi! E agora, ó, eu vou ficar aqui com vocês. Ó, vocês prestaram atenção? Qual foi o sonzinho mesmo que o Alfa falou para a gente que esse fonema faz? Isso mesmo, da abelha. Zz, 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 ó! E agora, ó, eu vou mostrar para vocês qual a letra que representa ele. Zz, ó, ela aqui, ó! Quem sabe me dizer que letra é essa? Isso mesmo! Por isso eu gosto de vocês! É a letra Z, letra Z, de zero, zebra, zebu, zoológico, ó! Ó, ela representa o fonema que nós estamos vendo hoje. Aquele que faz o barulhinho, ó, da abelha voando. Zz, zz, ó! Vocês já viram a abelha? Já prestaram atenção que ela faz esse barulhinho? Então, ó, essa letrinha, ela aparece, ó, representando esse fonema em algumas sílabas. Vamos lá ver quais são? Muito bem! Ó! Quem lembra qual é essa? Isso mesmo! Zzá! E essa? Zé! E essa aqui? Zí! E essa? Zó! E essa última aqui? Isso mesmo! Zú! Vamos vê-las novamente? Só que agora, ó, de um jeito diferente. Nós vamos cantar! Vamos cantar, ó, e memorizá-las! Tá bom? Vamos lá! No três, eu vou começar a cantar. Quando eu repetir novamente, vocês, ó, que prestaram atenção, vão me acompanhar, tá certo? Então, vamos lá! Um, dois, três! Zásese sózua! Zá de zagueiro, zá de zangão, zá de zagueiro zangado. Zásese sózua! Z de zebu, Z de zero, Z de zebu olhando para o zero Z de zebu, Z de zebu, Z de zipe, Z de zinco, Z de zipe ao lado do zinco Z de zebu, Z de zebu, Z de zoológico, Z de zebu, Z de zoológico, Z de zebu, Z de zoológico Z de zebu, Z de zebu, Z de zumbi, Z de zumbi, Z de zumbi, Z de zumbi, Z de zumbi E aí? Aprenderam? Vamos junto comigo agora? Então tá certo, eu vou começar aqui e vocês, ó, começam aí junto comigo Que eu quero ouvir daqui, ó, se vocês aprenderam, tá certo? Então vamos lá Zé de zagueiro, zé de zangado Zé de zagueiro ficando zangado Zé de zagueiro, zé de zero Zé de zebu, zé de zero Zé de zebu, olhando para o zero Zá, zé, zí, zó, zú Zá, zé, zí, zó, zú Zí de zipeiro, zí de zinco Zí de zipeiro, zí de zinco Zí de zipeiro ao lado do zinku Zó de zorro, zó de zoológico Zó de zorro, zó de zoológico Zó de zorro, indo zoológico Zó de zorro, zó de zoológico Zó de zumba, zó de zumbi Zó de zumba, zó de zumbi E aí, agora deu, né? Agora deu, ó, pra lembrar as silabazinhas que vocês, ó, já estudaram lá na escola. Vê, ó, as palavrinhas que elas aparecem, ó, em todas elas estão, ó, no começo da frase. Mas, ó, o fonema pode aparecer no começo, no meio, pode aparecer também no fim. Ó lá, ó, igual na palavra moleza, ele aparece, ó, aqui, ó, entre as outras letrinhas. Na palavra luz, ele aparece, ó, no final. Já na palavra zero, ele tá, ó, no começo. Ó lá, zero, moleza, luz, perceberam? Então, ó, agora, esse fonema, ele é interessante. Ele tem, ó, uma coisinha que é diferente dos outros. E nós temos, ó, que prestar bastante atenção. Ele pode ser representado também por outras letrinhas, como, ó, a letra X. E a letra S, como, ó, a palavra exemplo. Ó, exemplo. Ó, ó, quem é que tá aqui representando ele? O X. Ou, como na palavra, ó. Ó, casa, ó, quem é que tá aqui, ó, letra S, representando esse foneminha. Z, ó lá. Casa. Agora, ó, isso aqui, ó, ocorre porque a letra S está no meio de duas vogais. Então, ó, ela pega esse sonzinho, o desse fonema. Z, 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 ó, vogal A, vogal A. E ela, ó, sozinha no meio, ó, não tem um outro S coladinho nela. Então, ó, ela vai pegar esse foneminha pra, ó, representar. Z, Z, casa. Z, 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 em, pló, ó. E aí, gostaram? Gostaram de conhecer esse foneminha legal? Que, ó, é representado pela letra Z, mas, em alguns casos, ele é representado pela letra X ou pela letra S. E aí, gostaram mesmo? Então, ó, já que vocês gostaram, eu vou passar um desafio pra vocês. É uma atividade bem fácil, ó, lembra que eu falei que vocês iam precisar do livro de português, português programa alfabeto, então, ó, vocês vão abrir ele na página 95, estão vendo ela aqui, ó, página 95, lá tem a atividade número 23 e número 24, mostro ela para vocês também, aqui, ó, atividade 23, logo abaixo, atividade 24. São atividades de caligrafia, mas caligrafia que envolve, ó, a letra Z, a letra L, M, N, S, que são as que representam aqueles foneminhas, ó, que nós já estudamos e o que nós vimos hoje, tá certo? Então, vocês irão fazer essa atividade no caderno, ó, é caligrafia, é pra vocês pegarem o texto, lerem, observarem a forma como as palavras estão escritas, como as frases foram organizadas, a pontuação que foi utilizada e passar pro caderno corretamente, ó, prestando atenção pra não errar nada, tá certo? Então, ó, são as duas, 23 e a 24, tá certo? Então, vou confiar em vocês o que vocês irão fazer e, ó, irão mandar vídeos e fotos pra gente fazendo essas atividades, tá certo? Então, ó, beijos e até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho